Acordamos quatro e meia da manhã Ó, eu já ia dizer que a nossa anfitrião ia bater fofo Mas abriu aqui o portão Bora Júlio, o homem tá acordado, abriu aqui o portão Só foi botar uma cueca Bora lá, pedal do mal Com duas desistências Júlio César ficou dormindo Felipe disse que tá com problemas mecânicos E nós tivemos já uma troca de pneu aqui Esse pneu aqui da Calói da Maíra Já trocamos agora, agora vamos sair Olha aí, o Maurício colado Já foi até a BR E daí começa a volta E o pessoal ainda tá arrancado Paramos ali na frente pra tirar umas fotinhas Aí sorriso na cara Parou um pouco mais na frente Mais fotinha E aí eu tinha esquecido de falar Que era a inauguração da máquina nova do Maurílio Pronto Aí daí só foi pedal Ninguém falou mais uma palavra Daí pra frente foi só cansaço Tem que parar pra esperar o Maurílio Ah não Ele já tá lá na frente Pronto, daí nós sinalizamos Primeiro que é pedal do mal Filmado e narrado